Aquilo que ignoramos não existe para nós, então o tamanho do universo é do tamanho do nosso saber. Albert Einstein A cosmologia trabalha com o conceito de universo observável, que é uma esfera de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, que é o máximo do universo que nós conseguimos observar. Áreas mais distantes do que isso não tiveram tempo para que a luz conseguisse chegar até nós. Mas aí fica a pergunta, será que existe algo além disso? Galileu e Copérnico basicamente estabeleceram um princípio da ciência, que é o princípio copernicano. Ou seja, antigamente o universo era somente o sistema solar. Depois ele passou para mais estrelas, depois para a Via Láctea, e agora é esse universo observável. Uma hipótese que está ganhando força atualmente é a ideia do multiverso. Ou seja, que o nosso universo é só um entre infinitos outros universos. Nós já vimos ideias básicas sobre esse tópico no vídeo O Multiverso e a Teoria das Cordas. Porém, o que eu descartei naquele vídeo é que existem vários tipos de universo. Segundo o famoso físico-teórico e autor Brian Greene, são cerca de nove tipos de multiverso. Vários ramos de pesquisa, como por exemplo, a Teoria das Cordas, a Inflação Eterna, a quantidade de energia escura, a interpretação de vários mundos da mecânica quântica, sugerem um multiverso. E é isso que nós veremos no vídeo de hoje. Todos os nove tipos de multiverso. E aí, cosmólogos, tudo certo? Aqui quem fala ou vem no canal Singularidade. E esse daqui é mais um vídeo falando sobre multiverso. Hoje nós veremos os nove tipos possíveis de multiverso. Antes de começar a falar de qualquer coisa, eu queria dizer que a ideia do multiverso não é científica. Ou seja, ela não foi comprovada ainda experimentalmente. Isso é somente matemática bonita até nós comprovarmos através de experimentos. Vamos começar pelo mais simples, que é o multiverso repetitivo. A ideia é simples. E se o universo for infinito? Nós de fato não sabemos o formato do universo, se ele é finito ou infinito. Ele pode ter um formato esférico e sem fronteiras, e ser finito ou ele pode ser um plano totalmente infinito. Porém, vamos trabalhar aqui com o conceito de ele ser infinito. Porque os dados astrofísicos atualmente não refutam essa ideia. Nós temos o nosso horizonte cósmico, que é o máximo do universo que nós podemos observar. Imagina um barco no mar. Se ele estiver suficientemente longe de tudo, ele não conseguirá avistar nada. É o mesmo conceito com o universo observável. Isso não significa que não existe mais mar. Se nós considerarmos que o universo é tudo aquilo que nós conseguimos observar, possa ser que existam infinitos outros universos nesse espaço infinito. E o mais bizarro, se são infinitos universos, são infinitas possibilidades. Ou seja, você pode encontrar planetas exatamente iguais à Terra. Ou galáxias inteiras exatamente iguais. Porque existe um número finito de arranjos de partícula. Mas já como a quantidade de universos é infinito, esses arranjos necessariamente precisam se repetir. Imagine, por exemplo, uma partida de LOL. Existem uns campeões, existem toda uma estratégia. Mas se você jogar várias e várias vezes, essas estratégias de campeões vão se repetir. Porque existe uma quantidade infinita de possibilidades. Então existem universos que são basicamente iguais aos nossos, ou alguns com leves diferenças. Existem infinitos universos que você está vendo nesse vídeo, infinitos que não, infinitos que você já deu like. Enfim, são possibilidades, qualquer coisa que você imaginar é possível. Agora vamos para o multiverso inflacionário. A teoria do Big Bang tem sérios problemas. Ela não diz o Bang do Big Bang. E é isso que a teoria da inflação explica. Teóricos como Alan Goofy aperfeiçoaram o modelo padrão de cosmologia. Eles descreveram a força que causou a grande expansão do universo. Eles perceberam matematicamente que no começo do universo houve um tipo de gravidade repulsiva. Era uma força no vácuo extremamente forte. Tão forte que ela poderia pegar um espaço como uma ervilha e expandir do tamanho da Via Láctea em um bilionésimo de um bilionésimo de piscar de olhos. O mais interessante dessa teoria é que ela previa variações na radiação cósmica de fundo. Ou seja, ela foi comprovada e ela também explica várias coisas como, por exemplo, o equilíbrio térmico que nós temos no universo inteiro. O universo era bem pequeno, então houve tempo para trocar informações de calor e depois ele se expandiu e é por causa disso que o universo tem a mesma temperatura em basicamente todos os lugares. O que o multiverso inflacionário faz é uma expansão dessa teoria, que é a teoria da inflação eterna, que funciona basicamente assim. Imagine um queijo suíço. Ele estaria recheado por um campo quântico chamado infláton. E já como todos os campos quânticos estão sujeitos a variações de energia, ou seja, o valor nunca é igual a zero, em algumas regiões do hiperespaço, ele poderia ser muito alto. Alto o suficiente para começar uma expansão. Esse hipotético campo de infláton preenche todo o espaço. Então quanto mais espaço, mais campo de infláton, ou seja, cada vez mais expansão. Então esse campo, através de basicamente energia nenhuma, ele poderia criar novos universos e infinitamente expandi-los. Ele poderia criar infinitos universos bolha, ou seja, infinitos Big Bangs estariam acontecendo a todo momento. Agora nós vamos para três novos tipos de multiverso, que são os multiversos que se relacionam com a teoria das cordas. Quanto mais os teóricos estudavam as cordas e usavam cálculos cada vez mais exatos, eles perceberam que a teoria das cordas poderia ser feita de coisas que não fossem só cordas. Eles perceberam que poderiam ter membranas, objetos bidimensionais, tridimensionais, com quatro dimensões, cinco, enfim. Eles perceberam que a teoria das cordas era mais rica do que ela parecia. O que tem a ver isso com o multiverso é que o nosso universo pode ser descrito através disso como uma membrana de três dimensões. E outras membranas podem existir também. Esse é o multiverso de membranas. Essas membranas podem se colidir, criando novos Big Bangs, ou seja, recomeço de outros universos. Outro tipo de multiverso que também se relaciona com isso é o multiverso cíclico. Ou seja, essas membranas podem se colidir periodicamente, criando Big Bangs para o universo eternamente. Ou seja, com o tempo cíclico, o universo sempre estaria renascendo. O universo não teria fim nem começo. Agora nós vamos para o multiverso de paisagem, que talvez seja o multiverso com os universos mais interessantes de todos. Como nós vimos no vídeo, o multiverso é a teoria das cordas que eu recomendo muito você ver, senão você não vai entender absolutamente nada. É que existem dimensões extras no espaço. E essas dimensões extras podem se interlaçar de diferentes maneiras. Que nós chamamos de diferentes dimensões Calabi-Uau. Ou seja, essas dimensões podem ter diferentes geometrias. E já como as cordas vibram, e através disso que elas produzem as partículas e as forças elementares, se nós mudarmos a estrutura em que elas vibram, mudará os padrões vibratórios. Seria como um violão. Se você mudar a estrutura interna do violão, ele muda o som. Então esse multiverso aceita universos com diferentes maneiras para essas dimensões entrelaçadas. Nós podemos ter uma infinidade de leis da física. Isso acontece porque existe basicamente um número infinito de combinações possíveis para essas dimensões. Esses são os três multiversos baseados na teoria das cordas. O de paisagem, o cíclico e o de membrana. Outro multiverso possível é através de uma interpretação na mecânica quântica. que se chama interpretação dos vários mundos. Como vimos no vídeo Mecânica Quântica Conceitos Básicos, que eu recomendo você ver, toda partícula tem milhares de possibilidades de onde ela pode estar. O que acontece através das interpretações clássicas que nós temos da física quântica é que quando nós observamos, uma dessas possibilidades se colapsa e aparece no nosso universo. Essa se chama interpretação de Copenhague. Porém, ela tem um grande problema. Porque as funções de onda que descrevem essas possibilidades são descritas através da equação de Schoesinger. A questão é que essa interpretação, que só acontece uma possibilidade no nosso universo, esquece essa equação no momento do colapso da onda. Ou seja, no momento que nós observamos. Nós consideramos que a matemática para de funcionar nesse instante. Porém, se nós prosseguimos com a equação, nós veremos que efetivamente todas as opções possíveis precisam acontecer. E é daí que vem a interpretação de vários mundos da mecânica quântica. Todas as possibilidades quânticas acontecem em universos diferentes. Esse é o multiverso quântico. Então existe basicamente um número infinito de universos. Porque se considerarmos todas as possibilidades de uma partícula e todas as interações que já aconteceram desde o momento do Big Bang, nós teremos um número verdadeiramente astronômico. Nesse multiverso, igual a todos os outros, todas as coisas que você pode imaginar acontecem em algum tipo de universo. Porque são infinitos universos e são infinitas possibilidades. Outro tipo de multiverso é o multiverso holográfico, que se relaciona à informação dentro de um buraco negro. É bem bugante, mas vamos lá. O princípio desse multiverso é a informação. A informação seria como bits. A informação descreve as partículas no nosso universo. A informação está muito relacionada com a desordem. Porque é muito mais difícil você descrever um quarto desarrumado do que um quarto arrumado. Tudo é informação e a informação não pode ser destruída. Mas o que acontece quando um objeto cai dentro de um buraco negro? Como Stephen Hawking demonstrou, a área de um horizonte de evento de um buraco negro aumenta conforme nós adicionamos massa. ou seja, aquela informação de qualquer objeto é transformada em informação do tamanho de um buraco negro. Mas a questão é essa informação é basicamente destruída. E é daí que vem o paradoxo da informação. A questão é que todos os objetos são tridimensionais e a informação deles são convertidas numa superfície. Ou seja, a informação fica bidimensional. Eu não entrarei em detalhes. Caso você queira um vídeo relacionado com isso, clique aí no card. A questão é que com esses problemas nós chegamos a uma descrição um pouco bizarra. Que é se o nosso universo de três dimensões espaciais ele pode estar relacionado com um universo de quatro dimensões espaciais. Isso pode parecer bugante, mas se resolve vários cálculos que os físicos estão quebrando a cabeça para fazer. Incluindo questões sobre o Big Bang. Esse cenário também pode ser comprovado através da teoria das cordas. Se nós colocarmos membranas, elas podem descrever esses dois universos relacionados. Um de três dimensões e outro de quatro. Ou seja, nós poderemos ter um multiverso com infinitos universos espelhados em outros universos. Agora vamos para algo mais tangível, que é o multiverso simulado. A ideia é que nós podemos criar universos, tanto fisicamente quanto virtualmente. virtualmente nós sabemos que é possível. Nós temos os óculos de realidade virtual e a computação cada vez fica mais avançada. Ou seja, nada impede que no futuro de, sei lá, talvez um século, nós conseguimos criar uma máquina tão potente que consiga processar um universo inteiro e simular de maneira que seja indistinguível de um universo real. E o grande problema de universos simulados é o problema que é levantado no filme Matrix, que é como nós podemos diferenciar a nossa realidade de uma realidade simulada. Nós percebemos a realidade através dos nossos sentidos, mas nossos sentidos são sujeitos a erros, nós podemos ter alucinações. Então aí nós caímos em uma grande questão filosófica, se a realidade é real. Bem, esse é o conceito do universo simulado, que é perfeitamente possível. Porém, existe o conceito de universo artificial, que seria de fato nós criarmos outro universo. E até onde a física teórica vai, diz que provavelmente isso é muito, mas muito improvável de ser possível. Nós poderíamos, através de uma energia colossal, talvez mexer com um campo de infláton e através disso criar outro universo. Mas, de qualquer forma, isso é algo muito intangível ainda para nós. Agora nós vamos para o multiverso talvez mais absurdo, que é o multiverso máximo, que basicamente diz que todos os universos possíveis matematicamente acontecem. Então os universos inflacionários, os universos repetitivos, os universos bolha, os universos membranos, os simulados artificiais, enfim. A ideia é que o cosmos aceita qualquer tipo de universo e cria ele com diferentes leis da física. É um multiverso bem bizarro. Esse foram os nove tipos de multiverso. Esse vídeo foi baseado no livro Realidade Oculta, de Brian Greene. Caso você queira um vídeo explicando como nós podemos comprovar ou refutar a existência do multiverso, ou seja, se o universo é científico, participe aí da votação no card. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Discuta essa ideia de multiversos aí nos comentários. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo louco como esse. Siga aqui nossas redes sociais. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso pessoal, até o próximo vídeo e falam... E é isso pessoal, até o próximo vídeo.